Trouro! Trouro! Ai, eu caio no buraco! Caiu no buraco! Ai, ele desceu no buraco! Ele é uma topeira, gente! É um furão, é um... Ele é um furão, né, no caso? É um furão, solteiro, ele é uma pá na mão, hein? O nome do cara é furão, os caras tem que me gritar, ele é uma topeira! Imagina, coitado, tá ligado? Tá parecendo o Chopper, tá ligado? É, então... Ah, o cara tá me perseguindo, arrumado! Sai!